E aí, New Project? Tem que respeitar Tem que respeitar Diretamente é Restores Love Fuck Pra frente é de Itatordê, é de bu pra ela Ranquei as carenas e deixei ela magrela Traseira só, os mão liguei, os pisca alerta Os coxa vem na bota, mas eles não pegam Se os coxa vim na bota, é fuga nas vielas Mas eles vim na bota e meu bonde não pega De KTM elas não aguentam Mil e duzentas e noventa, noventa De KTM elas não aguentam Mil e duzentas e noventa, noventa Tem que respeitar Tem que respeitar Diretamente é Restores Love Fuck Restores Love Fuck Pra frente é de Itatordê, é de bu pra ela Ranquei as carenas e deixei ela magrela Traseira só, os mão liguei, os pisca alerta Os coxa vem na bota, mas eles não pegam Se os coxa vim na bota, é fuga nas vielas Mas eles vem na bota e meu bonde não pega De KTM elas não aguentam Mil e duzentas e noventa, mil e duzentas e noventa, noventa De KTM elas não aguentam Mil e duzentas e noventa, noventa De KTM elas não aguentam Mil e duzentas e noventa, noventa De KTM elas não aguentam Mil e duzentas e noventa, noventa Mil e duzentas e noventa, noventa